Foram 39 os inquéritos arquivados que denunciavam alegados casos de abusos sexuais de menores em estruturas da Igreja Católica. A reparação económica e o apoio psicológico às vítimas está a ser trabalhado pela equipa de coordenação nacional e pelo Grupo Vita. A prescrição dos factos ou a falta de indícios foram as duas principais razões que levaram a que a maioria dos inquéritos abertos pelo Ministério Público a denúncias de abusos de menores no seio da Igreja Católica acabasse arquivado. Das 25 denúncias anónimas e dos consequentes 15 inquéritos remetidos à Comissão Independente, 13 foram arquivados por despacho do Ministério Público. Quanto às denúncias remetidas para o Grupo Vita, das 20, 13 também acabaram arquivadas, quase todas por prescrição. Contas feitas, apenas 9 permanecem em investigação. Os casos são dispersos, desde os remetidos diretamente à PGR, dos encaminhados pela Presidência da República ao Ministério Público, envolvendo o Bispo José Ornelas, ou dos que são arquivados pela morte do denunciado, são os casos os que avançam para fases processuais seguintes. Ainda assim, a Conferência Episcopal Portuguesa diz estar a trabalhar no sentido de encontrar a melhor forma de ouvir as pessoas que foram vítimas de abusos, prestar-lhes o apoio psicológico e psiquiátrico adequado. E ainda às reparações financeiras que rejeitam tratar como indenizações.